E aí seu Zogando Pobre? Eu sou o Shazam e eu sou a Paçoca. No vídeo de hoje vamos replantar essa frutífera aqui, o Abil, dentro desses pneus. Vocês viram que aí no começo do vídeo o Shazam tava pulando, né? Na cama elástica aqui de pobre. Então eu vou tentar também, né? Porque eu sou super poderosa. Vamos lá. Cuidado, hein, amor. Se você cair daí, você vai cair do penhasco, igual a sonsa lá embaixo, ó. Ai, meu Deus. Vamos ver, hein? Cuidado pra não errar o pé, meu amor. Senão você vai afundar aí dentro, vai parecer o Mário entrando no cano. Vamos lá, hein? Vai, amor. Olha onde tá seu pé, amor. Agora o salto final, hein? Vai, amor. Ó, vai ser uma perereca. Ô, louco. Então, amor, me filma aí que eu vou explicar pra eles melhor o que vai acontecer, então. Você filmou o super salto? Claro que eu filmei. Ah, então tá bom. Minha gente, olha, então vocês viram aí no comecinho do vídeo que a gente vai tentar replantar esse Abil, né? Por quê? O Abil, ele cresce mais ou menos do tamanho de uma ceroleira, numa pitangueira. E aqui tá muito pequenininho. Então, a gente ganhou esses pneus aqui. Eu não sei do que é esse pneu. Deve ser de caminhão, né? Caminhão, né, amor? Deve ser de caminhão. A gente ganhou esses pneus. Eu acho que é de carro, na verdade. É, nossa, carro grande, né? A gente vai encher de terra, de esterco de vaca aqui e vamos plantar. A gente, a nossa compostagem ainda não tá pronta pra gente colocar junto aqui. Então, a gente vai usar só esses dois, terra e esterco de vaca. E o que acontece? Já ouvi estudos dizendo que não se pode plantar dentro de pneus. Porque com o passar dos anos, ele solta um negócio lá que prejudica o crescimento da planta. Mas, é o que a gente tem por agora. Então, nós vamos plantar assim. E aí, o fundo da bombona já tá cortado também. Então, vai ser mais fácil. É só a gente encher esses pneus e com muita força, só que eu, vamos colocar essa bombona aqui em cima. Quantas carriolas de terra vocês acham que vai precisar pra encher esses três pneus aqui? Coloca aí nos comentários. Que aí, no final do vídeo, vocês vão ver se vocês acertaram, né? Deixa aí nos comentários que é muito importante pra gente. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Ativa o sininho das notificações e siga a gente no Instagram. Como que é o Instagram, amor? Vegano, underline, pobre. Porque lá você vê tudo em tempo real. É tipo um Big Brother Brasil da roça, sabe? Do vegano pobre. É tipo isso. Ó, e se você não segue a gente lá, você não tá sabendo que hoje, um pouquinho antes da gente começar esse vídeo, apareceu uma deusa dentro da nossa casa, não foi, amor? Verdade, desse tamanho. Toda andando na passarela. Um oito patos. É, quem será que é, hein? Uma aranha peluda, gente. Nossa, eu tava aqui dentro de casa e eu deitada bem plena na cama, mexendo no celular. Aí o Shazam foi fazer florzinha, florzinha é cocô, pra quem não sabe. É o jeito infantil de falar. E aí ele tava fazendo florzinha e ele voltou. A hora que ele voltou, ele olhou assim, do ladinho da cama e ele, meu Deus do céu, você não sabe o que tem aqui. Eu falei assim, ó, meu Deus, um bichinho aqui. Não, não. Aí eu já levantei correndo. Eu tenho medo de aranha, eu tenho aracnofobia. Mas ele foi corajoso. Aí a gente conseguiu tirar ela. Fingi, né? É, verdade. Aí a gente conseguiu tirar ela são e salva, colocamos lá no mato de novo e ela foi-se embora. Longe de casa, né? Porque eu não ia colocar do lado aqui pra ela voltar, né? Então eu levei ela a uns 10 quilômetros de distância da nossa casa. Nossa, vai nessa. Bom, então vamos pegar a terra. E o Shazam já tá lá, firme e forte. Começou a pegar a terra aqui. Pegando já um pouquinho de terra que a gente vai misturar. Essa terra vermelha aqui foi a que a gente ganhou lá da Prefeitura de São Tomé das Letras. E aquela outra que tá ali, ó, ali atrás, é a que a gente comprou do nosso amigo David. Ele mora aqui perto de casa. E a gente mistura um pouco dessas duas terras pra ficar melhor. Porque só a terra vermelha não fica bom. Só a terra arenosa ali também não fica muito bom. E vamos encher esse carrinho aqui, hein? Vamos lá, hein? Ó quem tá aqui já. O Baclerzito. Você já veio ajudar, meu bem? Oi, o dentinho dele. Ai, dá uma lambidinha aqui. Seu goitazão, arroitou. Amor, hoje eu tô artístico. Por quê? Comecei o vídeo pulando na cama elástica. E agora eu vou fazer uma outra coisa. Os inscritos aí do canal, um presente. Ai, meu Deus. Não é todo dia que vocês veem alguém fazendo isso. Mas eu vou abrir uma exceção pra vocês, tá? Vou fazer agora uma coisa. Circo na roça. Equilibrando uma pá no nariz. Duvido. No nariz, na testa ou no queixo. Tem três opções. Eu vou colocar qual que você quer, amor? No nariz. Uma focona. É difícil, porque quanto mais pesado, meu nariz não é tão grande assim. Não, olha o narizinho dele, gente. É bem assim de Barbie, sabe? Meu Jesus. Pegou a tela inteira, amor. Nossa senhora. Então agora eu vou mostrar pra que serve esse nariz aqui, ó. Vamos lá, hein. Atenção. Rufem os tambores. Tem rufar os tambores aí, amor? Vai ter que sair na testa. Vai lá, gente. Desistiu. Boa testa, né? Na testa vai dar. Então vai. Ai, meu Deus. Meu negócio pesado. Uau! Sensacional! Olha isso, gente! Meu Deus! Deixa eu fumar mais de partinho. Não derruba que senão você vai matar sua esposa e vai ficar viúvo. Aê! Você é pesado, né, gente? Meu Deus! O narizinho não aguentou. Tinha que ser um pouquinho maior. Tinha que ser um pouquinho maior. Talvez a próxima encadernação dê certo. É. Continua o serviço, né? Porque se você ficar brincando aqui o dia inteiro, não vai dar. Aí não dá, né, amor? Nossa, eu tô com uma dor embaixo do meu pé aqui. Não sei por quê. Por que será, né? Porque meu sapatão abriu. Ai, meu Deus! Cadê a folhinha que você tá cultivando dentro do sapato? Ah, tá aqui do lado. Olha lá, ó. Tá até cultivando. Que lindo, né, gente? Esse sapatão é pra serviço, né, gente? Então, vocês sabem, né? Que ele vai entrando tudo. É pedra, é mato. Tá parecendo aquele senhor lá, do Senhor dos Anéis. Não tinha aquele senhor que ficava no meio do mato lá na floresta? Ah, é verdade. Com os bichinhos, né? Eu não sei o nome dele. É. Nossa, eu amava aquele personagem. É legal. Se você sabe de quem que eu tô falando, coloca aí nos comentários. Porque faz muito tempo que a gente assistiu, mas a gente adora. Não, e a gente assistiu umas três vezes, tá? Pior que foi. O Senhor dos Anéis e depois a gente assistiu o Hobbit também. São três do Hobbit, não é? Eu acho que é. Eu acho que é a trilogia do Senhor dos Anéis e depois tem a trilogia do Hobbit também. Nossa, o céu aqui tá maravilhoso, amor. Tá bonito? Nossa, você deve ter equilibrado aqui, ó. Que ia ficar um azul assim, ó. Então eu vou equilibrar agora o no queixo ali, então. Vai lá. Olha que coisa mais linda. Parece novela. Só porque você pediu, hein? Ah, meu Deus. Vai lá. No queixo, não é na boca, tá? É no queixo. No queixo. E ele tá com a camiseta da MB Circo. MB Circo é uma empresa lá do interior de São Paulo que faz animações para festas, eventos e tudo. Tem malabarista, tem de tudo, né, amor? Palhaço. Tem de tudo. Só não sei se tem mágico agora, né? Porque a gente saiu de lá, a gente veio pra cá, mas eles são muito bons. É, eu vou deixar o arroba deles aqui na tela. Se vocês quiserem contratar, é super bom. Bom, meu gente, então já peguei ali uma carriola de terra. Agora a gente divide um pouco as tarefas. Agora a paçoca vai levar. Tá leve, hein, amor? Uh! E a gente tem que agradecer porque aqui agora pra levar é só descida. Se fosse pra subir com essa terra. Eu, hein? Vamos lá. A descida é hard também, né, amor? A descida é hard. Não sei se vai dar pra vocês perceberem aí, ó. Vamos filmar qual que é a trajetória que a gente tem que fazer. Isso quando a gente vai plantar alguma coisa ou então quando a gente vai pegar terra pra barriar as paredes, né? Porque agora como a gente vai ter que fazer parede nova lá dentro de casa pra separar os cômodos, a gente vai ter que fazer toda essa caminhada aqui, ó. E só pra quantificar, pra fazer um metro quadrado de parede, de barro, vai cinco carriolas de terra dessa aí que vocês estão vendo, ó. Então tem toda essa trabalheira. Pega ali em cima e desce. E a parte boa é que essa terra não precisa ser peneirada. Porque senão a gente ia precisar peneirar essa terra ainda. Ia dar um pouquinho mais de trabalho. Ó, segura aí, amor. Ai, meu Deus. A paçoca cai umas duas vezes por dia aqui. É normal. Até dez vezes tá tranquila. Vamos. Um pezinho de manga aqui. Não sei se eu já tinha mostrado pra vocês no último vídeo. Vamos descendo, hein? O Krishna pulou. Ah, o Krishna pulou. Quando o Krishna vê a gente, ele pula. O Krishna, eu já vou colocar você pra dentro. Pera aí. Dá oi pro pessoal. Oi, Krishna. Já vou por você pra dentro. Olha lá. Esse quer brincar, né? Quer brincar, quer brincar. Tô indo aí. Ah, tem que filmar a paçoca. Pera aí, pera aí, Krishna. Já volto. Vamos chegar lá na paçoca. Gente, eu também. A paçoca chegou, hein? Nossa. Aí, tá vendo? Essa é a trajetória, minha gente. A gente tava lá em Simão. Descemos. Chegamos. A primeira vez que a gente tinha que andar, quantos quilômetros? Quilômetros? Ah, não. Acho que era uns 600 metros pra gente buscar terra no Baham. Se fosse quilômetros, eu ia estar morta já. E foi, eu acho que mais de... Ah, mais de 150 carriolas de terra foi pra gente fazer a nossa casinha aqui atrás. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no cards, que é o vídeo que começou a história da casinha mesmo. É verdade. Que tá meu pai, a Jana, ajudando. Foi muito legal. A gente buscando bambu, a gente fazendo a trama de bambu, bambu nas costas. Foi interessante. Buscando pedra, né? A gente passou numa ponte que tinha pra lá, que hoje nem tem mais a ponte. A ponte já foi derrubada. Então ficou pra história. Ficou eternizado no vídeo a ponte, hein? Assista esse vídeo. Depois que vocês terminarem esse, assista esse vídeo aí que tá no cards, que é muito bom. O Shazan vai começar a encher os pneus. Eu acho que vai bastante carriola. É, agora é a parte do otimismo, né? Porque a hora que a gente carregou essa carriola lá em cima, parecia que era bastante terra. Mas a hora que a gente terminar de colocar essa carriola ali dentro dos pneus, a gente vai ter uma ideia de quantas carriolas a mais nós vamos precisar. Vê, né? É, mas vai dar certo, né amor? Vai, no final vai dar certo. Já deixa nos comentários quantas carriolas vocês acham que vai preencher os três pneus. Chuta aí alguma coisa, amor. Ó, deixa eu olhar aqui. Ele é bom. Olha aqui com a gente, gente. Olha pra vocês verem. Não encheu nem na metade do primeiro pneu. Vamos dar uma esparramada aqui. Eu tô achando que vai... Deixa eu ver. Uma... Eu acho que vai umas oito carriolas. Oito? Eu acho que vai oito. E assim, amor? Quanto você chuta? Olha, acho que umas dez. Pra ficar bem cheiona, assim. É, é verdade. Mas assim, melhor que trinta, vinte, né? É, pessoal. Tá achando que a gente errou feio na conta de quantas carriolas vão aqui, ó. Até agora já foram duas, né amor? Só duas. Tá quase cheio já. Já tá quase cheio. E aí amor, o que você vai fazer agora? Agora é o momento de mexer com esterco, né? E olha esse esterco aqui, como ele saiu perfeito. Parece um coque de cabelo, ó. Ficou bonito mesmo. É. A custo zero. A custo zero. Aí a gente pega assim, ó. Pra quem tem nojo aí, ó. Faz assim, ó. Esfarela bem. Joga na terra. E depois a gente dá uma misturada na terra pra agregar bem na terra, né amor? É. E aí depois daqui, a gente vai diretamente cozinhar. Nossa. Porque aí fica com sabor gostoso, a comida, sabe? Né amor? É mentira, meu gente. Não vai acreditar nisso não, hein? A gente lava bem a mão, viu? E olha, tem uns toroção que já vem com fungo de cogumelo. Só que eu não sei se é o... Qual que é o nome do cogumelo? Cubenses? Não sei se é o Cubenses, não sei se é outro cogumelo. Eu sou apaixonada por cogumelo, sabe? Hoje em dia eu não consumo mais cogumelo. Eu consumi cogumelo, na verdade, uma vez só na minha vida. Mas eu amo ver eles crescendo. Eu acho eles tão bonitos. Você não acha eles bonitos também, amor? Com certeza. E é a casa dos gnomos, né? É, então. E eu... Nossa, eu sou apaixonada por cogumelo, gente. E os de comer, que não dá nada, eu adoro comer. É um gosto maravilhoso, assim, ó. Pois é. Tem gente que não gosta porque tem aspecto de lesma, né, amor? Ah, mas é porque não comeu muitas vezes ainda. Porque depois, nossa, o sabor é divino, né? É muito bom. Diz que ele tem um sabor... Eu não sei se é o oitavo sabor. Eu sei que é um sabor diferenciado, sabe? Então, se você não é acostumado a comer cogumelo, consuma cogumelo, shiitake, shimeji, aquele outro lá que vem em conserva, que não é muito bom, mas... Eu não gosto daquele lá, não. O champignon? É, o champignon. Mas dá pra colocar no molho de tomate, ou no molho branco, fazer numa macarronada, num domingo, fica bom demais. E assim, olha, tem uma planta nascendo aqui, ó. Tem, germinou aí dentro. E a gente come cogumelo uma vez na vida, ou tô na morte, né? Porque, infelizmente, ainda é um precinho caro, né, amor? É, no supermercado é. Mas assim, tem alguns produtores locais que o preço é até mais bacana. Inclusive, tem uns amigos nossos, que eles produzem cogumelo aqui em São Tomé. É o Cogus da Tenda. E o preço deles é bom, viu? Não é caro, não. Mas é que a gente não tem o costume de ir pra cidade, comprar e tal. E assim, o Chazan e eu, a gente come muito, muito, muito. Então tem que comprar umas cinco bandejinhas. Ah, no mínimo, cinco bandejinhas pra semana, né? Não é pro mês, não, gente. A gente come muito. É, porque em uma refeição, a gente acaba com cinco bandejas, viu? Porque é bastante. É, a gente come bastante. Porque a gente tá em fase de crescimento, né, meus amigos? É lógico, tem que comer bastante pra gente crescer forte e saudável. Mas olha meu músculo. Mostra aqui, ó. Ó. Eu tô muito, assim, forte, musculosa. Tá. Mulher maravilha. Vamos continuar aqui, então, o trabalho duro, minha gente. Olha, gente, finalmente conseguimos finalizar aqui. E a nossa conta de quantas carriolas foram aqui dentro, erramos feio, né, amor? Verdade. Foram só três carriolas e meio. E deu certo, ó. Você viu? Deu um pouquinho de trabalho pra pôr aqui em cima, que vocês acompanharam aí. Aí a gente já forrou com matéria seca aqui embaixo, né, pra proteger a terra. E agora é isso, né, gente? Agora é só esperar, né? Agora eu vou esperar dar os frutos de abil, né? Isso aí. E daqui quantos anos, hein? Olha, eu tô chutando. Como isso aqui é enxertado, eu acho que daqui um ano ou dois anos já é pra ter frutos aí. Ô, beleza. E aí eu quero vocês aqui comendo abil junto com nós, hein? É isso aí. Então, ó, não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativa as notificações para você saber que saiu vídeo novo toda semana. E tem vídeo, então, de segunda e quinta-feira. E já segue a gente no Instagram, né, amor? Como é o Instagram? Vegano, underline, pobre. Por lá a gente fica bem pertinho, papiando, você sabe tudo por medo, viu? Lá no Instagram. E se puder, seja membro do nosso canal, porque a gente começou aqui o nosso sítio totalmente do zero, não tinha nada, nem tava cercado. Então a gente cercou e tudo que vocês estão vendo aqui foi a gente que construiu. Tirando a parte das plantas, né, que já estavam aí, a natureza cuidou dessa parte. Então é isso, né, amor? É isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!